E fala, Lobos! Tudo certo com vocês? Espero que sim! Que o Gamelofte sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já que a The Witcher 3 foi anunciada aí pra Netflix, vamos continuar essa série que tá faltando continuar faz tempo no meu canal, né? Então vamos lá? E olha só a diferença, olha só que cores bonitas, né? Então, a gente falou com a Henrietta, a gente precisa meio que nos vestirmos por um evento aqui que vai ter aqui em Belclerc. Então vamos fazer o opcional aqui, vista as roupas que a Henrietta considerará apropriadas para o evento. Vamos lá então. Lento. Por que isso não me surpreende? É... mulheres, né? Há algum tempo... depois... Nossa, que bonita a iluminação. Olha que... olha que legal. Brilho na armadura, né? Esse jogo é lindo mesmo. E essa Ana, Henrietta, é também bonita. É... Oh, Geralt, Geralt. Ah... Eu sabia que eu te levava para a palestra e te enviou. O que é que você usa? Desculpa. Desculpa. Eu não tinha tempo para mudar. Há sorte que eu me preparava para um tipo de eventualidade. Aqui. Desculpa. 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 É isso aí, Geralt. Por que vocês usam máscaras? Por que vocês usam máscaras? O que vocês usam mais? É muito mais fácil. Essa maneira ninguém pode ver qual os aristocratas são apreendidos para os performantes. Ok. Vamos... Vamos lá. Soir começou. Hum-hum. Você é capaz de esconder suas armas. Eles não teríamos nos dar, não. Isso é certo. Como nós encontramos o Cintrian? Você tem um plano? O que é que não se espuma ele? Precisamos perguntar para o seu parceiro, Cecilia, primeiro. Lestos serão mais capazes de fazer suspicions. Quando nós encontramos ela, nós encontramos ele. Especialmente, pois ele pode estar esperando nós. O que você quer dizer? Desculpa. 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 Com licença. Nossa diferença e qualidade de vídeo é gritante. Madam, Olivier. É um prazer extraordinário de você nos reunir a soireira de Mandragora. Hoje, contigo especialmente, recomendo que você diretávamos sua atenção à performance que preparadas pelos artistas da nossa comunidade. Ok, então... O The Witcher é muito bom. Você tem que sempre... ... converse mais. Isso é muito bom. Diga-nos sobre essas performances. Esta noite, a Mandragora tem o honra de apresentar três superbe displays de arte. O primeiro foi um concerto de Cecilia Bellont, um cantor com sua voz, com sua pedra, provavelmente seria uma diamante. Infelizmente, Mademoiselle Cecilia tem um sonho. Desculpa. Você gostaria de ouvir ela. Eu prefiro a Priscila. Você está no momento de ver o grande Kallesti, um mestre de ilusões visuais, que nos vem de longe. Ilusões visuais? Interessante. E o terceiro artista? O terceiro e o quarto do ARADUO são os Tuven Brothers, apresentando o seu novo pantomime. Pantomime? O que é pantomime? Tem que procurar no Google. Estamos procurando por Cecilia Bellont. Nós realmente esperávamos conhecer a Cecilia Bellont. Você são admiradores, eu surmise. Eu tenho certeza que você terá uma oportunidade de conversar com ela. Não pode ser fácil de encontrar alguém nesse crowd. Talvez você possa nos ajudar a encontrar ela. Hum... Eu não sei onde ela está agora, mas eu posso te dar uma certeza. Let's hear it. Seek o Kaviri Orchid. Quer dizer? Cecilia usa uma em seu cabelo. Você vai reconhecer ela facilmente pela Orchid. Hum, hum. Beleza. Bem, bem, bem. Dandelion sempre está compreendendo sobre artistas sendo pobres como templos. Hum, hum. Não fala na africana aí. Que bonita. É um deles. É um deles. Eles são os convícitos aqui. Orianna, ela se trata. Uma mulher no preto preto. E ali, na balcone. Eu tenho ela. Não usa uma porrada. Não usa uma masque. Não seria perfeito. Todos conhecem ela. De qualquer forma. Koviri Orchid, vamos procurar. Se encontrarmos a Cecilia, encontrará um Cintrian. Vamos, vamos procurar. Por favor, não se preocupe. Vamos, Geralt. Be bold. Mostraremos o artista em você. Os pintores. Coloca eles no canvass. Si. Morra já estava. Vamos, vamos. Os pintores. Todos poderes sólerem. Apenas você, que vocês são, tais da sua coragem. Boa gente. Mais outro, sempre que lamos para expressir a sua criatura. Que? Você e a minha velha? Aham? Ainda mais bem. O branco, eu estou ouvindo. É óbvio. Ele representa a transgressão e a pura forma. Você tem que ter cuidado de esses humanos. Colocá-los no pão e pegá-los diferentes. Por que precisar? É legal. Isso é muito bom. Os álcools. Onde está o nome? Cadê, cadê, cadê? Não tem nada que pegar. Não tem nada que pegar. Arte moderna. Acabou. Isso aqui deve ser azul. Não, vermelho. Não. 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 Não, não. Não. É uma merda. Não você se me assolta taisais fotos? Viva! Próximo! Agora, dê um momento para se apoiar. Minha Palmação? O desenho obra mostra o ruído espiritual. O continuo... antirado entre o bom e o velhão. E... E... Deficitados. Não é uma merda. Oh, sim, é ele, certo? Bom contra mal. A natureza dualística do homem. E a defiança. Por favor, não toque! Deve ser algo famoso. Tanto talento. Excepcionalmente. O que você pode fazer? 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 É uma metáfora. É uma metáfora. A força de força. O que você pode fazer? É um negócio muito bom. Tentei ver se isso vai ficar. Então, a manhã depois, é isso? Se a gente se preocupa. 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 O cara me conhece, velho. Se a gente se preocupa. Você parece que você está cansado. Se a gente se preocupa. Olha o mago. Eu acho que ele está fazendo espécie. Sim, vamos ver. Tá. Tentei ver o meu trabalho. Vem ver o meu trabalho. Tem a gente se preocupa. Que lindo. Tanto. Então, porém. Os Dolphins, isso não é uma ilusão ordinaria, o homem é um chutebol Impressionante Ah, entendi, beleza Vamos para lá então Aqui O que você disse? Você pode falar, mas por causa do amor Não se mova Wow Impressionante Portraite Eu sei o estilo, o estrogue Isso é Dorian Vélez A graciosa senhora já ouviu de mim Eu... eu ouvi... Ana Henrietta, ela mesma, desejou você pintar seu portraite uma vez Ah, em um momento, o Palácio de Chamberlain até escreveu para mim, mas... Alguém, ultimamente refusou meus termos O que foi o que aconteceu? Quando ele aprendeu, que eu nunca peguei nudes, ele sofreu todos os contatos Ele disse que ele não pudesse afastá-se à sua ilustreosa senhora, com uma proposta Eu sempre peguei para peguei nudes Eu acho que... você ainda pode conseguir sua chance Eu acho que... Eu acho que... Nós vimos aqui para te conhecerem, especificamente Para me conhecerem? Mas... por que? Centrion Noble, que você veio aqui, eu queria te perguntar sobre ele Centrion Noble? Ah... Você deve pensar que eu sou Cecília Orchida me confusou Eu te disse que não se mova As ela concluiu a performance, Cecília tossed a flower into the crowd Eu caught it Mas... eu vi o nobleman Eu realmente gostaria de conversar com ele O que ele pareceu? Como muitos aqui... Tall... Dark... Masked... Know where ele might be agora? Ele deu Cecília a small gift A heart-shaped box Then they strolled off together towards the refreshment tables Desculpe-me, madame Monsieur Eu não posso trabalhar assim Você tem que ir agora Ok Ok Agora eu não sei... Olha lá... Pois é, falando que você lê a Netflix né Que vai ter Não sei se eles vão ter essas... Coisas de notêis né O que? O que? O que? Que vai ter essas coisas? Não sei se eles vão ter esse. Tem que ir para mim Ah! E aí Ah! 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 Opa, tem uma coisa aqui Tem mais uma coisa, vamos ver Opa, olha, duas coisas Empty, heart-shaped box, Cecilia must have left it behind It looks like it held a flask of perfume, a gift from the Sintryon, Roger Someone left their group behind, looks a little like dandelions This was scratched, someone ate it at that spoon How does bubble the The red thing is robberon It's very... Color is a darkestone And the enemies of the force, man It's subtle, and in brightening And items very... It's very... The red thing is robberon The dasselbeck that's very... The blue thing is robberon It's very... The red thing is robberon It's very... Tá bem, perdi. Meu deus, onde é que vai me... Ah, tem uma porta ali. E vamos lá. Desculpa, apenas artistas no Mandragora permitem. Vamos, devemos considerar o que fazer. Eu... eu vou reconhecer essa voz em qualquer lugar. Você... você deve estar me equivocando por alguém mais. Eu passei 15 anos no palácio. Sua graça, eu não vou me equivocando por alguém. Shhh... não tão alto. Nós estamos aqui incognito, no estado de negócio. Sim, sua graça. Como posso me servir? Primeiro? Eu espero que nós possamos contar com a sua discrecia. Claro. Eu vou ser silêncio como a graça. Você viu Cecília Bellant? Se procurando a Cecília Bellant, viu? Ela está na sala dela, onde ela foi com um nobleman. Eles claramente... foram... derrubados para os outros. O que era o cara? Peraíso grande, abrigado. Um cabelo branco, um cabelo branco, e ele falou com um acento estrangeiro. Um derrubado tipo. É ele. Ele deve ser ele. Nós devemos entrar na sala de recicleta. Sim, sua graça. Eu vou te levar. Não, não. Se tiver que ir. Se alguém tenta de fugir, você arrumar eles. Entendido. Peraíso. 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 Isso deve ser Cecília. Não, Pulse, é muito tarde. Ele... Ele se enganou a sua boca. A bruta. Não foi fora da porta. A guarda vai ter notíso. Pode ainda estar aqui. Você deve encontrar ele antes de que ele atreça outra. Eu vou alertar Oriana. At once. Ela deve trazer sua soaria para a close. Não se separa. Não se separa. Não se separa, eu vou estar bem. Vá para aquele roguinha. Eu vou procurar ajuda. A matou e saiu no balcão. Abriu a porta. Falei uma plataforma. Caleza. Deve ser muito forte também. O que é? 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 O que você quer dizer? Pois é, que pintura então... Depois eu ir... ... ... ... ... ... Comparado com sangue. Alguém tenta pegá-lo? Sangue no frame da janela. Alguém descreve, caça. Não se sabe, Geralt. Ó, tem outro quadro aqui ó. A espalda espalda. Alguém caçou nela, difícil, e caiu no chão. É o dedo, amor. Link com uma cadeira. A jewel deve ter sido nela. Agora que joias, vamos ver. Será que tem uma coisa aqui ou não, né? Vamos ver. Opa, tem uma coisa aqui ó. A joia. Parece válido, mas não é o que ele veio para. É, exatamente. Vá no chão. No chão. No chão. No chão. Vamos ver se tem mais uma coisa. Aqui já foi, não tem nada. Aqui já foi. Investigando. Com o chão. Isso aqui na cama. Tem mais uma coisa aqui ó. Joga ali não. A espalda espalda. Então, com bem pescado. Lável que veio por isso, deve ter uma pequena caça de links negros. De uma corda espalda. Parece que havia uma luta. Júl estava na caixa, parece-se. Centrion tentou de roubar, mas alguém chegou em seu caminho. Eles lutaram, lutaram, é claro. Endaram com um deles voando de fora. Fáll tinha que ter matado. Júl ainda está aqui, então nosso Centrion deve ter sido o fler. Sim. Sempre disse que ela escolheu seus homens mal. Mas nunca se esperava que ela possa chegar com um morto. Eu vou alertar o staff. Deixe-os ver o seu corpo por uma vez. No entanto, devemos sentar. Eu vou te dizer tudo, em pluramente. Ok. Starte talking. I caught him red-handed, attempting to burgle, rifling through my possessions. What did you do? Summon the guards? There was no time. I feared he'd escape, refused to give him the chance. He stood with his back to me, so I attacked. He struck his head on a picture frame as we struggled. He was bleeding, dazed, and then he drew a knife. Everything happened very quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He... I fell out of the window. Just so. It was very wise to pick a fight with an armed robber. Why? Because I'm a woman, in a frock rather than plate. I can take care of myself, I assure you. A hairpin might come like a mere ornament, but plunged into an eye, it can be as effective as a blade. Claim the man was trying to rob you when you walked into the room? Yes. He stood over my dressing table, pouring through my jewellery. Mm-hmm. After this is my guess. Picked it up while searching. Why? That's the heart of Toussaint. Orianna, how did you ever come to have it? I bought it, many years ago, from a young woman. Hmm. Jewel seems important. Why? The heart of Toussaint, it belonged to my family for years. Then it disappeared. I didn't think we would ever recover it. Seems someone is very determined to find it. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look. The heart of Toussaint. Representation is pretty faithful. Yeah. Centrian must have been on a job. Got very clear instructions what to look for. So... So it is not him we seek, but his employer. Is this the only evidence we found? Also happened on the weapon he attacked Orianna with. Hunting knife. Used to skin game. Got an emblem on its hilt. This crest is used by the lords of Duntine. The present master of the castle is a passionate hunter. Our next lead, perhaps. Duntine. Case. Duntine. Remember the place. Abandoned ruin just a few years ago. More recently, the family's last heir, Roderick, returned to his ancestral seat and restored the castle. Know any more about this, Roderick? His grandfather was an advisor to Queen Ademarta. The family received those lands as a grant for his service. Roderick is quite the recluse. He avoids society, preferring the company of a small team of knights. Though the latter term is imprecise, as they seem more akin to vandals with crests on their shields. Orianna. Everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Word gets out he, uh, failed in his attempt to steal the jewel. His employer could run. We need to proceed cautiously. Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again. By anyone. Forgive me, Madam Orianna, but might I have a word? You must excuse me for a moment. Bonito, né? What do you think of Orianna? Orianna, any thoughts? Few make me feel awkward, but in her presence, I sense anxiety, discomfort. Yeah, you can see. The drawing. It's on the same type of paper that the victims' names were written on. Drawn with the same ink, too. Seems the work of our blackmailers. Who were not only behind the beasts' murders, but also stole the Saint-Réal and sought to steal the heart of Toussaint. Look, the wine, the jewel, both tied to you intrinsically. Coincidence? Not something I'm willing to believe. Worried about one thing, that somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. It... it could be something else altogether. My sister, Sianna, might be among the schemers. She left court when we were children. My parents banished her from the duchy. I've not seen her since. What did your sister do to get banished? Sianna was... cursed. Parents run afoul of some mage? No. She was born at an inopportune moment. They said she was touched by the curse of the Black Sun. Geralt, is it true? Can an individual be evil because they were born during the wrong lunar phase? Could be the case. Could also be because they were treated like lepers from birth. Isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had it easy, Sianna. She... she was angry at the whole world. She felt inferior, felt pain, though she masked this with confidence, arrogance even. She could also be cruel at times. I recall one such situation. She persuaded Cedric the Coolbert that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Sianna knew of it. She told Cedric of a dream she had had. That he would die. At the hands of his own brother. Cedric stole his father's sword and killed his brother. She destroyed two lives with a prank. Cedric mourns to this day. In the end, they forced her to leave the palace. A decade passed. More. I've missed her terribly since. Think your sister might be involved? Why? You see, I recall her always being rather... possessive. Throwing jealous fits if I had something she didn't. Here, that's normal for sisters. Rivalry. True. I suppose I gave as good as I got. There are times I miss that very much. The wine, its theft was the first clue. That's very much like her. She always did enjoy stealing my toys. But I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Sianna received it from father as a gift. At the time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl. Someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels stolen. Or recovered. It's my sister. It must be. A fallen princess, satisfying whims, going after lost luxuries? Hmm. Could be right. Your mission has gained new import. You must go to Dun Tyne. And if Sianna is there, you must find her. No matter what she did, she is not to be harmed in any way, shape or form. You must make sure of that. Okay. I'll find her if she's there. I hope you do. I very much wish to talk to her. Sister to sister. Your Grace? Geralt? I'd like to introduce... Regis! 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 I had no idea you were in Beauclair. And this is... Uh, my very dear friend, Detlaf van der Eretain. An arrival from Nazair. We are lending our combined resources to the witch's hunt. Oh, yes. Splendid. But why are you here at Orianna's? They came to pay me a surprise visit. So I invited Regis in for a glass of wine. We've known each other for... Oh, ages. Regis. Regis. What? Hey. Witcher? I hear you know Regis too. Even that you are friends. It's true. Few I can rely on like I can on Regis. Kind of hoping he thinks the same of me. He's curious. It seems opposites really do attract. Don't be fooled dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. You said you're both aiding him with his contract. It involves the beast of Beauclair, I suspect. Master Witcher, maybe you could satisfy my curiosity. What's it like going toe to toe with a monster? Master Witcher, knowing you've only two options to kill or be killed. Master Witcher, I don't lunge at every monster I see sword in hand. Talking gets the job done for some. I wonder what a monster might have to say to you. It might want to apologize. My word? What might monster wish to apologize to a witcher? For killing. Though at times there is no choice. When loved ones are at risk and require protection. I'll let you know what it is. Let's see. That's no excuse. There's always a way out. Another solution. Seeking help, for instance. These other solutions often come too late. You're well aware there are men and witches who have done worse in defense of their loved ones. Am I right, Geralt? Yes. If I understand you correctly, you would rather help her monster than kill it. If possible, yeah. Or at least try. Enough of the questions you need now. Regis mentioned you come from Nazare. I spent time there as a child. It was wonderful. I was positively entranced by the land's fashions. Deep cut dresses I found most fascinating. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar bring another bottle. Let me go. When I help Regis, know your wine a lot better than I know mine. We shall return forthwith. It was wonderful. Oh my god. Well it's just a little bit of a little bit, Lauriana. A little bit of a conversation. Is it a vampire? Vampires? A witcher? And the Duchess of Toussaint? My my. Highly exceptional, Regis. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing that laugh here? Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's dangerous. And you're gonna watch him. Mas isso é exatamente o que estou fazendo. Dekláf acredita que você vai sucesso em sua tarefa e não precisa de matar mais. Isso não é até que ele faça as mãos sobre os homens que o Renner mataram. Oriana, ela é realmente sua amiga? Ela pode ser confiável? Eu conheci ela há anos atrás. Antes de te conheci... Não é vampira, não. E antes de ela se arrumar em Beauclair, não tínhamos visto um outro em... Eu não posso começar a te dizer em quanto tempo. Mas eu vou te contar tudo sobre ela algum outro dia. Então aproveita esse... Aproveita e vamos lá. Eu acho que não é um acidente que vocês dois pararam. Isso seria um pouco de coincidência mesmo. Agora um pequeno pequeno chão nos disse. Hum hum... Hum... A duchess expecte que vai encontrar sua irmã longa perdida lá também. A coisa é... Ela pode estar envolvendo. Pode estar por trás da escuridão. Você quer dizer que sua tarefa agora é extrair duas mulheres do castelo? Você quer dizer que não podemos dizer que isso não podemos dar a palavra para o Dedloff... Quem quer revenção, além de tudo mais. Geralt... Você tem que confiar em mim. Eu tenho um caminho com... Não, Regis. Não posso riscar. Tem que manter o Dedloff aqui enquanto eu vou para Duntime. Seja? Seja. Seja. Assim eu posso garantir que nenhuma mulher não venha a qualquer problema. Eu espero que você conheça o que você está fazendo. Tudo bem. Eu vou ver para o Dedloff. Boa sorte, meu amigo. Nossa. É muito diálogo. Desplendido, Dedloff. Ah, eu estou grata por que você trouxe essas lembranças. Você está voltando. Te levou muito tempo. Contra o que as pessoas comuns creem, escolher um vinho não é quase tão fácil como parece. Especialmente um vinho para ser servido a duas exquisitas mulheres. Regis. Galante como sempre. Eu desculpe mais que eu não vou terminar essa segunda bota com você. Duitas chamadas. Sua graça. Sempre um prazer. Eu te agradeço pela sua ajuda. Isso foi invaluável. Geralt, você me verá? Olha a olhada que ela deu para ele. Que lugar bonito, né? Você tem amigos excepcionales. Esse Dedloff. Um homem intrigante, para dizer o menos. E um oponente. Forbidável. Não o conheço muito bem. Ele diz muito sobre ele? Não muito. Mas eu tenho um bom senso da verdadeira natureza dos que eu conheço. Eu não vou sobreviver uma semana em juízo, se não. Então, o que é o seu? Sensitivo. Desculpe. Desculpe. Ele carrega dentro dele o peso de uma tragédia. Ele é um bom homem, mas perdido. Por isso ele vem como Grimm. Um... 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 Opa! Nível 49! Fazia tempo que eu não ouvia esse... Hey! É isso aí. Curta o vídeo. Comente e compartilhe em todos os essenciais. Gamer logo se despedindo. Um abraço. Ah, se inscreva no canal também. E até a próxima parte de The Witcher 3. Plano 1. Ok. Nossa! Tem mais uma coisa? Beleza. E até mais, gente. Falou!